Quando parecia impossível melhorar o Master System A TecToy lançou o Master System 3 Arrojado e compacto, ele joga mais de 100 jogos do Master System e já vem com a LexKid na memória E olha o que a TecToy fez com o preço Apenas seis de R$ 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis Master System 3 Compact da TecToy, compacto até no preço